Tá vendo o Hasbeam, Vito? Ô, Vini, eu vou ter que matar umas pessoas, mano. O que é Hasbeam? Desenho de geração Ultra Z aí, tá ligado? Qual é que a última geração depois da Z tem? Será que já inventaram a nova ou ainda não conseguiram inventar uma porra pior, tá ligado? Não sei o que vem depois do Z, começa o A de novo, mano. O Aids, geração Aids, mano. Geração Aids. Rapaziada, começando aqui uma seriezinha no canal Gemagames. De Elden Ring, com o Mano Venistério. Fala, galera, Gemagames. Brum, 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 tá ligado? Várias explosões, damos uma edição aí pro Rafa. E antes da gente passar pro assunto do vídeo de hoje, eu quero agradecer rapidinho o patrocinador da vez, que é o Opera GX. O Opera é um daqueles navegadores que a gente não precisa nem fazer propaganda. É só abrir o gerenciador de tarefas, olhar o quanto de memória que tá puxando o Google Chrome e o quanto tá puxando o Opera. Fica evidente porque ele é conhecido como navegador pra games. E não só por isso, mas também porque ele é extremamente customizável. Graças ao GX Mods. No GX Mods você vai encontrar todo tipo de modificação maneira pro seu Opera. Então você pode colocar uma musiquinha de fundo, você pode trocar o som que o seu teclado faz, você pode trocar o som de abrir e fechar abas pra você ficar rindo e se divertindo com os sons de peido. Você pode trocar o tema, as cores do navegador, ter wallpapers especiais. E o melhor de tudo é que você pode desligar eles quando você quiser, porque você tem acesso a todos os mods que você instalou aqui no mod menu do Opera. Entrando no GX Store, você pode passar horas e horas só catando modificações divertidas, ainda mais se você é que nem eu e gosta de um bom som de peito. E digamos que mesmo que você não curta muito games, você precisa de um navegador que não pese tanto, mas que tenha as coisas que você precisa, tipo o Twitch, Discord, TikTok, o Messenger, qualquer aplicativo que você usa, Instagram, tudo isso. E o Opera tem, e fica bem aqui do lado. Você pode ativar e desativar esses atalhos quando você quiser. Eles ficam ali, você pode entrar a qualquer momento que você quiser, em qualquer rede que você tenha. Tudo na distância de um movimentarzinho do seu mouse, mano. O Opera cada dia mais mostra que veio pra ficar, e isso é algo bom, porque eles estão realmente se esforçando pra fazer essa plataforma ser maneira de você usar. Então, linkzinho tá aí no topo da descrição pra você baixar o Opera de X. Eu acho que eu vou de Samurai porque profeta eu já sou, né? Eu peguei o profeta. Sério? Ah, não. Ah, parei de ouvir o vídeo pra variar. Aí, Rafa, quando chegar essa parte da edição, que o Vitor tá me ouvindo, mas eu não tô ouvindo ele, tu bota um meme, tá ligado, muito tirado, assim. Não bota, Rafa. Bota, tipo, o Não Sei... Não bota, Rafa. O Não Sei, o... O tradicional do Pedro falando... Não bota, Rafa. Foi de vagabundo. Meu nome vai ser... Johnny Engole Galway. Olha essa porra desse cabelo de 2005. Exatamente, gostei muito desse cabelo de 2005. Acho que encaixa muito com o Engole Galway. Então, ele é muito Engole Galway. Ia ter uma tatuagem irada, branco, da gala, que ele tomou na cara. Toma essa porrada. Vou arrumar a posição vertical dela pra ficar bem na boca dele, tá ligado? Dá um detalhe muito de leve. Só repara quem é muito bom, tá ligado? Só repara quem é muito bom. Cara, eu vou pular isso aqui, tá ligado? Pulei. Nessa porra. Já era. Zerei o game. Ah, você tem que fazer a morte obrigatória, né? Tem, né? Porque tem bem no vizinho. Tem que. Eu acho que tem. Capela da antecipação. Gente, o Vini vem falando como se eu precisasse morrer no início do jogo, mas ele não me conhece, tá ligado? Eu sou o grande Johnny Engole Galway. Vou já começar tirando esse chapéu pra gente poder ver toda a glória do Engole Galway. E lá vai ele. Eu gosto de acreditar que ele morreu, inclusive, de tanto engolir pouco. Se liga. Ah, é? Foda-se. Ah, é? Cadê o meu Estus? Não preciso. Porque eu sou zica demais. Ó, não morri. Se vocês perceberem, eu não estava morto, sendo que eu estava rolando ainda. Tá. Beleza. Deixa eu abrir agora o mundo pra ser penetrado. Ser penetrado pelo meu mano. Não tem nada melhor que ser penetrado pelo irmão. Pô, a gente tem que fazer o primeiro voz, né? De verdade. Johnny Engole Galway. Vitor, o personagem do Vini é trans e namora o Johnny? Não faço ideia, cara. O Johnny gosta de porra, cara. O Johnny gosta de porra na cara. Só isso que eu sei te dizer. Tô chegando, hein? E aí? Chuchuquinha Kong? Que é o verdadeiro primeiro boss do jogo, cara. A gente não precisa fazer ele. Claro. Tu não vai me fazer fazer esse boss, né? Com certeza, pô. Soldier of Godric. Ai, meu Deus. Eu vou ter que ficar pulando todos aqueles textos. Cara, eu pulei até aqui embaixo e eu quase morri. Ai! Ó, trabalho em grupo. Eu chupo tumama. Mais zicas. Que? É que a mamada tem fins alimentares, né? Alimentíssimo. Totalmente. Quando chega no nenê e fala, dá um chupão na teta. Mama na teta, verdadeiro. E outra, tu não chupa na teta do governo, né? Tu mama na teta do governo. É. Mamar é alimentação. Vamos lá que eu tô muito siso. Esse boss aqui é complicado. Seguem, se liga. Cabuloso. Ah, que isso! No meio de uma batalha? Totalmente. Pulo nessa porra que tá ligado. Adeus, bicha. O jogo tá pouco ouco. Como assim, pouco ouco? Não tá vendo a mina aqui do meu lado? Já estamos em fevereiro, amigo. Ê, sai de dentro. Ah, toma. Sai de mim. Ah, cara. Engole gala, ué. Total. Mute o texto. Puta que pariu. Pega o cavalo primeiro. Será que vamos? O que se a gente matar esse cara aqui? Sim, mano. A gente não vai fazer isso. Vai tentar mesmo. Óbvio. Caralho, ele é pro player gurizada. Não tem como eu morrer com esse boss aí. Olha, no jeito que eu tô jogando, cara, eu vou matar esse cara aqui, cara. Mata aí, mata aí. Faz teu show. Tô correndo. Para a capela das bichas. Corram para as colinas. Ai, meu Deus. Deu tudo. Deu tudo. Oh, shit. Sai daqui, cara. Que porra é essa? Vini, socorro. Ele tá aqui dentro. Eu tô ouvindo. É agora, é agora. Sentado fenomenal. Ai, ai, ai. Ae, porra. Lol. A gente pode... Pular para a noite aqui e falar com a mulher já. Calma lá, calma lá, calma lá. Esse cara tá pedindo. Esse cara tá pedindo muito. Nossa. Tudo é woke agora, né? Que nem criança quando eu perdi a palavra nova. Tem que ficar falando. O dia que eu descobri como é que falava buceta. Mas eu fico falando woke o tempo inteiro. Vou ter que comprar um woke talk. Tem que comprar um woke talk. Tu já tá fazendo woke talk agora. Vou ter que comprar um woke talk. Vem cá. Mostra a culpa a mim. Mostra a culpa a mim. Eu delícia. Morcegos. Morcegos. Vini. Gagueiro. Tô preso em uma casa. Tem lobo aqui. E os peitinhos. E esses peitinhos. E esses peitinhos. E esses seis peitinhos. Ó, seguinte. Minha mulher é uma lobo. Ela tem seis tetas. Vini, eu espanto a você. O Vini espanta bucetas nesse jogo, mano. Nunca espantei uma buceta na minha vida. Espanta tubarões. O espanca tubarões. O espanca bucetão. O que? Pergunta pro Vini se ele joga de mulher pra olhar a bunda da personagem. Quem falou isso? O Cleiton. Tem uma resposta diferente pra cada um que pergunta. Quem falou isso? Deixa eu ver aqui. Se eu quiser se ver uma bunda, eu vou ficar quieto. Tô te esperando aqui. Peraí, deixa eu ver a localização exata. E eu te esperarei. Não. Não vem com esses papos pro meu lado. Tá ligado que a maioria das minas são ranhenta, né? Fuzido. Ah, garotas são nojentas. Mas sério, elas têm tudo ites, tá ligado? Rinites, papel sulfite, sei lá o quê. E eu tenho o quê aqui? Pau durite. Mulherenguit, safadite aguda e um tesão enorme por você. Poratinho é louco. Boa, boa, me segue que tu vai... Boa, me segue. Rapaziada, vocês têm uma tela bem clara que se vocês tiverem, vocês talvez vão reparar que tem gozo na minha cara. Ai, meu Deus. É aquele boss lá, aquele que faz aquilo. Aquele que só aparece à noite. O Nightman. Olha a vontade que eu tô de matar ele. Ah, a gente consegue esse aqui, a gente consegue. Porra, meu empoderamento não tá funcionando. Só funciona com... Como se empoderar se você não tem nenhum poder, Vini? Ah, eu vou morrer. Porra. Teu machismo me matou, beleza? Pera, tu tá morto mesmo pra sempre? É, só que quando eu tô sentado na bonfire de novo, eu vou morrer. Ah, então vamos lá. O que você já pensou? Alguma dessas pessoas que estão nessa live, algum dia vai ser realmente filho de alguém famoso, tá ligado? Eu, por exemplo, meu pai, ele morreu em 2011, 2010, foi que ele morreu. Lá de embaixo, lá de embaixo da ponte? É. Quando ele morreu, lá de embaixo da ponte. É, ele morreu lá de embaixo. Ele tava assistindo aquele desenho novo lá, o Hasbeen. Tá, estamos na Roundtable Hood. So this is the hood. Tem que soltar uma polêmica aqui. Guarda hood, guarda hood, guarda hood. Essa era a polêmica. E se a gente matasse o cara que tá lá embaixo antes? Ah, aquele cara? É. Vamos tentar a sorte. Guarda hood, guarda hood, guarda hood. O língua louca. Que isso? Tá, tu come ele no cu e eu como ele na bunda. Ih, eu já não gosto de curar. Comecei bem. Foda-se, foda-se. Já escrotizei ele totalmente. Eu tenho fogo, tá ligado? Tu manda daí, eu mando daqui. Coma, filho da puta. Coma meu cu e me chame de Daniane. Daniane? Daniane, ai. Uau! Deixe-me ir pra esse andar. Eu vou me gozar. Ir pra não gozar. Consegue vir ou tu não pode vir? Eu posso. Tô correndo. Mas tô sempre no lugar, eu. Sai, papai. Sai, papai. Sai, que isso? A ruba chegou. Cuidado que o cara tá com tênis olímpicos. Ah, não. Eu comprei esse olímpicos na Centauro. Eu sou um homem Centauro. Meu peru é peludo. Toma. Caralho. Matamos língua louca. Me chame de Centauro. Eu vou te sentar um caurauro. Zero souls por ter matado ele. Meio homem, meio cavalo. Eu como grama. Sou meio cavalo. Sai, sou meio cavalo. Negócio de uma empurradinha. Não tem que bater nesse. Não, não, só corre. Vou ter que bater nesse cara. Vou ter que bater nesse cara. Não, não, não. Olha a vida que ele perdeu. Hum, computando dados. Estamos fugidos. Como é que o nome aqui é? Kaelid? Kaelid. Isso aí. Vamos embora. Perucaide. Eu tô em Perucaide. Dá pra cair aqui? Dá pra cair. Que isso aqui? Que isso aqui? Tô beijando. Tô beijando um dragão. Tô beijando um dragão na boca. Quem tem dó é piano. Tá porra. O item tá ali, eu acho. Calma lá. Calma lá. Tchuchuquinha reclamando que eu sou... Dingle. Fule que eu sou Dingle. Eu consegui pegar antes de morrer. Era Great Sword? Não, eu consegui pegar lá. A gente pode matar aquele dragão pra ganhar umas um milhão de sol, tá ligado? A gente pode seguir o caminho do jogo normal também, não custa nada. Então vamos embora. Pô, rapaziada. Quero tirar esse momento aqui, tá ligado? Pra ser emotivo. Que porra de barulho foi esse que fez o seu merda? Cara, eu acabei de derrubar um cadáver aqui. O que você tá falando com esse bosta, hein? Esse merda aqui? Ele vem de droga pra mim. Cadê a princesa? Cadê a princesa do tráfico? Faz sexo com a mala. Yeah! Pô, mas a rodinha é suja. A rodinha é suja. Não, mas tu dá uma limpada. Ah, tu curte essas coisas. Não vou te criticar também. É, cara, nada limpo faz bem. Olha a alface. Por exemplo, eu como toda suja. Cheia de mesmo, meu caro. Cheia de mesmo. Eu como alface cheia de largar. O que tu quer fazer? Onde é que tu quer ir? Ah, já tô aqui. E a mulher? Não era pra gente falar com ela? Falar com a mulher é o cara. Boa. Vamos. Puxar ele. Sombreiro, gás. Essa cutscene eu vou ter que deixar, tá ligado? Deixa aí. É que o jeitinho que ele chega... Alguém fede a cocô de bumbum. Alguém fez caca e cocô. Ah, o que ele tá implicando comigo? Alguém sujou o welding ring de marrom. Bora, 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 bora. Caralho, é o Thor! Que voz foi essa? É o Thor do filme Planeta Atlântida. É o Vitor! Planeta Atlântida. O planeta feito pra você. Onde é a música? É o ar que eu respiro. Toma! Agora eu vou me estourar aqui de vida. Isso eu nunca vou aceitar. Eu tô upando força. Eu tô upando força. Vida que se foda. Tá o fortinho da mamãe, né? Vamos lá. Deixa eu acreditar que eu sou o fortinho da mamãe. Come over here, would you? A boca, filha da puta. Bora, aqui a gente tem que correr porque vai vir uns pássaros. Eu tô ligado. Cadê os pássaros? Carabina. Meu Deus. Tá, aqui é onde o jogo crashou e faltou luz aquela vez, lembra? Eu lembro. Gente, isso aqui foi uma vez muito, muito estranha da minha vida. Em que o Elden Ring decidiu que queria faltar luz na minha casa bem na hora que faltou luz no game. Já vai vir um pedaço e vocês vão entender do que eu tô falando. Nossa, eu descobri o exploit desse cara aqui, ó. Aqui, ó. A gente vem aqui e a gente pega isso aqui. Aí quando a gente tá saindo, o Vini já estragou tudo, tá ligado? Mas então, quando tu entra nessa sala, normalmente esse cara, ele deixa tudo escuro, tá ligado? E aí, quando eu entrei na sala, ficou tudo escuro, faltou luz na minha casa. Aí eu aproveitei pra tocar um punhetão, mas se não veio o caso. Ah, por isso que eu tô... Ah, tá. Fiz que a luz voltou, mas... Tua cara tava toda branca. Fisting é legal! Fisting é bom demais! Ah, não. Esse cara aqui, eu lembro que ele te fudeu outra vez. É, eu gostei. Eu nunca me esqueci, porque eu fiquei sozinho aqui. Não, agora tu não vai ficar... Não vai mesmo? Agora é tu que... Eu amaldiçoarei estas terras! Johnny, igual a galo, ei! Não esqueçam de mim. Não esqueçam de mim, o pútrido! Agora vai ter que pular aqui, ó. Tô só te seguindo. Vamos lá. Na rua. Então se liga. Pô, psicopático. Pô, nessa porra tá ligado! O que que aconteceu? Lembre-se do meu nome! Pô, não, não é possível. Dá pra fazer esse pulo. Dá pra fazer esse pulo. Ai, 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 ai. Ave Maria. Qual é, papito? Que isso? Eu sou pra gay. Eu sou pra gay. Cara, eu não sou gay. Eu sou pra gay. Eles são chapados, né? Não é possível, gente. Não é todo mundo que precisa se chapar pra ser feliz. Alguns conseguem contar na sobriedade a felicidade. É. Porra! Pra alguns basta uma múmia chinesa. Cuidado, múmia. Eu vou comer cachorro. Eu, Vitor. Não, Shenlong. Eu fiquei com medo agora. Não, ah, não. Cospe esse fogo vagina. Obrigado. Foi mal, gente. Tá falando com a minha namorada aqui. Ah, não. Momento kebab. Quero bab. Bab, Bab, Bab na sua... Eu, quando eu tinha 20 anos pra minha mãe. Mãe, quero ver filme da Bab. Que é Bab. Eu com 20 anos aí. Ih, matou eu. Matou eu. Matou eu. Matou o geral. Vou dar uma mijada e já volto. E bora. Eu mato ele aqui. Faço parecer fácil. Vamos co-dir, otário. Riadão vai tomar um mega raio. Vou na escada, seu otário. Você não me acerta. Eu te bato. Relaxa. Caso é o seguinte, gente. Eu entro na batalha de novo. O Vini não precisa saber disso. Meu Deus. Eu tenho que fazer as suas peças aqui começou em questão dos jogos. E hoje eu estou em mais... Hã? Obrigado, Neymar. Aqui em Tchilambuco, nunca falta a luz. Nossa, eu quero virar um Tchilambuco. Eu fui com o decorado homem mais esperto do mundo. Aqui, deixa eu colocar meus 10 centímetros de pinto dentro de você. E você se tornando a 10 centímetros mais inteligente. Mano, eu tomei o Wanderer's Physique ao invés do meu S. Aí é foda, hein? Steve Wanderer's Physique. Steve Wanderer. Walking down the street não é só... Dá-lhe o Physique nele. Ele vai cortar brecinho, hein? Ele não vindo pra cima de mim, já tá ótimo. Eu fico aqui só nas naipadas safadas. Soca o peru no cu dele, porra. Tu tá fazendo miserinha de cu. Cuidado, Cozinho. Eu morri. Aí tu foi com o cozinho. Eu não consigo rolar, não consigo fazer nada. Eu tô pesado e cagado. Eu vou te dar uma amolada, irmão. Eu tô pesado e cagado. Dá pra matar, dá pra matar. Ah, não. Dá, dá, dá. É só a mulher me ajudar. Tem mulher. Nossa, ela dá muito dano, ela dá muito dano. É ela que vai carregar. Carrega a mulher. Meu Deus. Que isso? Que empoderada. Meu Deus, que monte. Caralho. Como eu amo mulheres. Que ridículo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto